Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre as invasões do MST e que acabaram com a prisão de um líder que era do MST, agora está na FNL, que é uma outra coisa similar ao MST também, que andaram invadindo umas fazendas e que é muito típico o porquê que eles foram presos, eles foram presos por extorsão. Esse é o modelo de negócio desse pessoal, vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida por um Flávio, dois Dino, três Gordo, Sindicato do Sommelier de Picanha e Corote e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, logo que começou o governo Lula, imediatamente recomeçaram as invasões do MST. É impressionante como é que o MST só invade fazenda quando o executivo é de esquerda. Invadiam na época do Fernando Henrique Cardoso, invadiram muito mais na época do Lula, da Dilma, mas curiosamente quando a Dilma saiu do poder eles pararam de invadir. Por que eles param de invadir quando não tem alguma costa quente para proteger eles, né? Pois é, porque o modelo de negócio deles nunca foi de ser revolucionário, combatente, coisa e tal, nada disso. Eles querem usar violência, sim, mas violência é para ganhar dinheiro, é para extorquir as pessoas, extorquir o fazendeiro, se você pagar eu não invado a sua fazenda, extorquir os próprios membros do movimento Sem Terra. Ah, você ganhou um lotezinho aqui do movimento, se você não pagar a contribuição do movimento a gente vai tirar de você, vamos invadir aí de novo e vamos tirar você daí. Esse tipo de coisa. É isso que é o modelo do MST. É isso também, e lógico, eles querem pedir cargos no governo Lula, então já estão falando em trocar a saída lá da Suzano e coisa e tal por cargos no governo Lula, né? Chega a ser curioso realmente a hipocrisia do Lula que falou na campanha que não que o MST não invade terras produtivas? Como assim e coisa e tal? E não deu nem dois meses de governo, o pessoal foi lá e invadiu terra produtiva, terra de grandes fazendas produtivas, né? Bem, a justiça determinou a desocupação das áreas da empresa de celulose da fazenda lá da Suzano. Veja, não foi só essa fazenda que foi invadida não, tá? Essa aí foi uma das quatro grandes áreas que foram invadidas lá pelo MST. Então, justamente, a justiça determinou essa desocupação de áreas da empresa e a devolução da área. Por quê? Porque não é área improdutiva, né? Até para a reforma agrária é preciso comprovar que seria um latifúndio improdutivo aquilo ali. E não é isso que esses movimentos fazem, né? Houve uma época no Brasil, lá pelos anos 70, 80 e coisa e tal, que realmente havia muita terra improdutiva no Brasil. A gente falou até sobre isso num vídeo outro dia sobre isso. Por quê? Havia tanta terra assim porque o Brasil vivia numa situação em que você tinha uma inflação galopante, uma inflação absurda. E com a inflação muito alta, não dá para você investir, não tem como você planejar um investimento. Então, acabava sendo mais interessante para a pessoa comprar a terra e deixar a terra parada, esperando só a valorização da terra com a inflação. Isso era melhor do que ela tentar fazer alguma coisa, plantar, vender e coisa e tal. Com a inflação controlada a partir dos anos 1990, a coisa começou a andar melhor, né? Você teve realmente toda a revolução do agro brasileiro, começou nessa ocasião. Tanto pela questão da solução do problema da correção de solo no Cerrado, mas também pela estabilidade financeira que permitiu que você tivesse mecanismos de financiamento para esse tipo de investimento. Hoje no Brasil, você acha terras improdutivas? Até acha, mas não é muita coisa não, é bem pouca coisa. A maior parte está sendo feita alguma coisa com ela, ou então está sendo transacionada, ou então pertence ao Estado. Terra estatal parada, você encontra um monte por aí, né? Enfim, o MST invadiu a coisa lá na Bahia. Agora, o curioso é você ver como o governo Lula respondeu a isso, né? O governo Lula falou, não o quê? Só haverá diálogos se os dois ceder. Que história é essa? Alguém invade a sua casa. Ah, não, agora você tem que negociar com a pessoa que invadiu. Que história é essa? Acabou a lei da propriedade privada no Brasil, propriedade privada não quer dizer mais nada? Ah, não, mas os sem terra falam que é plantação de eucalipto. Eu falo, mas e daí? Plantação de eucalipto é uma plantação, eucalipto é algo que é necessário para a sociedade humana? Tudo bem, não, você não come eucalipto. Como você não come petróleo, não come gasolina, não come um monte de coisa, mas essas coisas são importantes para a sociedade humana. Outras pessoas demandam esse tipo de coisa. Sem o eucalipto, você não faz a celulose, não faz o papel. Está cheio de coisa de papel por aí que as pessoas precisam para viver. Então, no final das contas, é uma idiotice esse negócio de ah, não tem que negociar como se fosse meio tempo. Olha o padrão Rússia-Ucrânia do Lula mostrando isso aqui, né? O Lula falou mais ou menos a mesma coisa. Ah, não, um país invade o outro. Ah, não, então temos que negociar agora. Tem que negociar porra nenhuma. Quem invadiu tem que sair. Aí depois negocia-se a indenização que essa pessoa que invadiu vai ter que pagar para quem foi invadido. É isso que existe. Se alguém invade a sua casa, você não negocia com o ladrão. Você expulsa o ladrão e depois você negocia para ele te pagar a indenização pelos danos que ele causou quando invadiu a sua casa. É óbvio isso. Não tem que negociar quando está invadido, negociar com o invasor. Não existe isso, né? Mas essa é a situação que a gente está. Essa é a situação que uma parcela do povo brasileiro colocou o Brasil. Acabou o direito de propriedade. Agora, se alguém te invade, você tem que negociar com o invasor esse negócio. Aparentemente, é o que acha o PT aqui. Mas a gente sabe, na prática, o que o PT quer? Quer que o pessoal da Suzano dê um trocado qualquer para o MST para evitar o que o MST quer de fato. O MST invadiu a fazenda para pressionar o Lula por cargos do governo. O Lula, então, falou que não vai dar cargo. Quer que a Suzano dê dinheiro para os caras. É uma palhaçada. Olha o nível de problema que o pessoal jogou a gente colocando um ladrão corrupto ex-presidiário na presidência. É um absurdo completo isso, né? Enfim, mas para você entender melhor como é que funciona esse negócio, teve recentemente a prisão do José Rainha Júnior e do Luciano de Lima, que já foram do MST. Hoje em dia, eles saíram do MST e fundaram um outro movimento chamado FNL, Frente Nacional de Luta, que é basicamente um MST linha. Fizeram, replicaram o MST num outro movimento. E daí, eles estavam invadindo também um monte de coisa. E aí, a polícia prendeu eles porque eles são suspeitos de extorquir fazendeiros. Em que sentido tem isso daí de extorquir? Na verdade, tem ligação, meu amigo. Eles foram grampeados exigindo dinheiro para não invadir a fazenda, exigindo dinheiro das pessoas que eram do próprio movimento e que ganharam alguma terra de desapropriação, e daí exigindo dinheiro disso aí. Repara como é que o movimento do Bolsonaro, nesse sentido, foi o mais correto de todos. Ele deu título de propriedade para os assentados. O MST não quer isso. O FNL não quer isso. Ele não quer dar o título de propriedade para os assentados. Por quê? Porque aí o assentado não vai precisar mais pagar o FNL. Paga o que se quiser. Agora ele tem a propriedade da terra. Enquanto ele não tem a propriedade real, não tem a escritura, ele fica na mão desses movimentos. E esses movimentos existem exatamente para isso. Eles se financiam extorquindo as pessoas. Tanto os fazendeiros ameaçando invadir as fazendas e se não pagar, a gente invade a fazenda. Isso daqui, se você parar para pensar, não deixa de ser uma extorsão. Eles invadiram a propriedade da Suzano. Agora o governo brasileiro está agindo em favor dos extorquidores, dos criminosos, dizendo, não, olha só o negócio aí, pô. Dá uma compensação para os caras saírem. Que negócio é esse, pô? Não existe isso não, isso foi invasão, né? Enfim, essa é a situação. Lá parece que os dois estão presos e tem amplas evidências de extorsão. Tem conversas gravadas, contatos de WhatsApp, um monte de coisa contra esse pessoal. Esse pessoal achou que com o Lula ia estar tranquilo, pelo menos lá em São Paulo o pessoal está fazendo alguma coisa. É possível que quando isso daqui suba na justiça, esses caras sejam soltos? Infelizmente é possível. O Boulos já falou aqui, a cheira à perseguição política. Cara, gravação, grampo dos caras extorquindo o fazendeiro, ameaçando, se você não pagar, a gente vai invadir a sua fazenda. E pior, ameaçando também o próprio assentado exigindo dinheiro de contribuição e coisa e tal. Ah não, perseguição política. Não, esse pessoal é bandido mesmo. É o que eu falo. Mas não é perseguição política. O erro é considerar que MST e FNL é alguma coisa de política. Não é. É simplesmente criminoso. São criminosos normais. Enfim, a justiça manteve a prisão do José Rainha Júnior, porque as evidências são muito fortes no final das contas. E eu sugiro que eles investiguem também o pessoal do Boulos e investiguem o pessoal do MST. Vai achar o mesmo tipo de coisa nessas invasões. Tem extorsão para tudo quanto é lado. Não falta isso. E o pior dessa história toda é o que eu falo para vocês. A ética libertária, a ética da propriedade privada, é a única forma de você manter a paz social. Se você acaba com a propriedade privada, automaticamente você não tem paz mais numa sociedade. Fatalmente. Olha qualquer sociedade no passado. Olha lá a União Soviética, a China comunista. Enquanto tinha propriedade estatal, as pessoas não eram donas do que elas tinham, não tinham propriedade privada, sempre teve confusão, sempre teve conflito. O Estado, ao tentar alocar as coisas, acaba sempre alocando o mal, causando fome, causando problemas. Só a propriedade privada resolve a paz na sociedade. Aí o que acontece? Como não temos mais direito de propriedade, agora a outra fazenda que foi invadida lá na Bahia, foram três fazendas do Grupo Suzano e uma quarta fazenda que não tem nada a ver com o Grupo Suzano. E aí os fazendeiros e empregados se juntaram e expulsaram os integrantes do MST de lá, usando violência também. Mas é o que resta. Se o governo não vai dar garantia de segurança para a sua fazenda, a sua alternativa é você usar a própria autodefesa para fazer isso. É o que eu falo para todo mundo. No final das contas, o governo de esquerda mostra porque governos não servem para nada. Em momento nenhum você teve segurança. Esse negócio do governo dizer que garante a sua propriedade privada, que te dá um papelzinho dizendo que você tem propriedade privada, nada disso garante a sua propriedade privada. A única coisa que garante é a autopropriedade. É você se defender, é você combinar com outros vizinhos para vocês montarem mecanismos de defesa contra isso. Esse tipo de coisa é que faz sentido. Esperar que o Estado determine propriedade privada? Não. O governo nunca que ajudou a propriedade privada, nunca que garante propriedade privada. O governo só rouba a propriedade privada. Ele vive de roubar a propriedade privada porque o imposto é roubo. Ele está roubando uma parte daquilo que te pertence. Enfim, é isso aí. É triste ver o quanto de regresso que nós temos aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.